Vamos aí para o início do Golden Score, Felipe Kitadai, lutador de São Paulo, completando hoje 23 anos, vem para cima de Hélio Verde para ganhar o bronze! Vem para cima de Hélio Verde para ganhar a primeira medalha do Brasil em Londres 2012! Ele é o dono do bronze, Felipe Kitadai, o aniversariante do dia, dá ao Brasil sua primeira medalha nos Jogos Olímpicos de Londres!